Canta! Um dos maiores sucessos da música gospel em todo o Brasil Já atravessou fronteira J.A. O jeito de falar Com poemas e canções Que sou eu Pra tentar te convencer Com esse meu jeito de ser Se tu sabes tudo de mim Mãozinha lá em cima assim, ó Mas há uma diferença Quando é de coração pra coração Mas há uma diferença Quando é de coração Tem alguém que é apaixonado? Dá um grito aí! Quem sou eu Pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções Quem sou eu Pra tentar te convencer Com esse meu jeito de ser Se tu sabes tudo de mim Eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É de coração Às vezes a lei é prova de amor É esquecer tudo o que sou É prima o de vir É de coração Acende de mim Não vou te amar Não vou te amar Me abrigo De mim Oh, oh Quem sou eu? Quem sou eu? Oh, oh J.A. Já vi porque você chegou atrasado Foi cuidar do cabelo Onde o cabelo do cara meu O Neymar também, ele chega atrasado no futebol pra arrumar o cabelo, sabia não? Não sabia não Ele esqueceu o secador do cabelo lá na Argentina e apagou tudo Deu um circo Você sabia não? Não sabia não Foi o secador do Neymar que deu um curto Apagou tudo o ginásio todo Parabéns 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 a você Obrigada, obrigada Vai ter festa? Vai ter festa? Vai ter festa sim Vai ter festa sim E todos estão convidados Não, não Convidado no mundo Cabe lá Que isso? Ele vai fazer uma festa num barzinho que cabe quinze pessoas Vou aproveitar que a maioria é mulher então Bora convidar você Aqui é um